E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E sua cara no chão, e minha cara no chão, pra conhecer esse solo, você não entende parceiro que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante, eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre, vivo pra sempre. Eu entendo tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, e isso é a sua prova de bala, essa parada você vai ver no chão. Pois é, você foi esnove, e depois você conta para o barreto, qual o gosto do pute do Bob? Pode crer, 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 pode crer. Cara, eu não tive a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela. A caminhada do Bob é o qualify do Brasil, minha função é bagunça ela, é a liberdade. O, 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 o! Então faça sua rima E traga sua vida Por isso que eu ouvi te dizer Eu rimo que tem vacina A sua doida, eu fiz coisa, eu morrei e morri Eu rimo de pôr eu revo Por isso é desde pequeno Que eu faço isso, mano, igual Junieta Cê é igual o hotel, sente o gosto, veneno Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te ponto o dedo Cê só esqueceu de lembrar da minha função que é a te matar Porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta já saiu do balão já faz tempo É a minha parada Você tem que entender que tem medo Eu sou Buzz Lightyear E todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo Ah, eu me disse a lei Por isso que agora foi noção, eu disse brilho Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui, que eu grito Então por que que escrito Guri embaixo da sola do teu pé Pelo amor de Deus, mano Saudade de verdade O seu talento não foi notório Sabe o que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Pra mais pessoas, novos ouvintes Por isso que minha receita tem requinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje um Vodog vai morrer para o Da Vinci O Vodog vai morrer para o Da Vinci Então, sabe fácil na equalização Giraçóis do Vodog Quero ver que eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão Júlia não é não Eu não sou o Vodog Porque agora você tá fudido Antes de responder eu tenho que escutar Sou o Vodog que dá ouvido para os inimigos Essa aqui é a parada, é isso que cê quer falar? Só que na minha frente você não pisou no gueto O Giraçóis tá em cima do caixão E dentro do caixão não é o corpo do Barreto Essa aqui é a parada Simão, tadinho, você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a fã estevola tá pinturada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que cê vai parar no atuário Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não facilitei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade que queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir quatro até com eles eu Então cê não pode falar que é minha última batalha Porque eu não sabia nem porque nasceu Cê disse que você é suicida Isso que eles querem não sou homicida Porque diferente do suicídio Quando eu rimo eu passo no vídeo E nessa porra eu entrego a vida Então me dê sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue sua batida Cê vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas eu sei pelo que vou morrer Rapaziada eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sei porque eu vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte não vai ser o jota-feio Ah, 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 ah Bujá Yeah, yeah Cada pessoa é uma pessoa Barreto, espere que não sou alun time como pessoais A causa da sua morte humana não vai ter jp Só vai ser as armas que ele faz Vai ser cada afatite Cadá-go tá-ite Por isso que você acobia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Vamos lá! É que bom, que a vida domina, mas não dá pra eu gritar o seu nome, enquanto sou eu que estou fazendo a rima Então dá um grite, deixa pra eles gritar, e quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio, tava mandando da hora, mas veio com choro, de novo rimado sorteio Ninguém entendeu a briga É minha primeira primeira, tá ligado que louco Sobrando com o aniversário, que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim, podia ter ganhado mais, eu perdi Mas igual o Chris, perdi no primeiro, mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então vou falar pra você, sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo, indo embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo, demorando a moral, pode ser o prejuízo, o que importa o juízo final Sim, é com isso, é com isso que eu me importo Eu posso, tá, mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco Mas esse papo de quem importa é o juízo final, é o papo de quem é feio O que importa é o juízo final, mas o filho justifica o seu meio Não adianta você, sem maldade, essa é a parada Você pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada Não justifica seu meio, eu sei quem é esse preço Mas anos não fica no meio, tem que ir a mesma humildade no começo Eu já vou aceitando, tá ligado o parceiro disso aí É falta você chegar lá em cima, enquanto lá em cima, esquece assim, você foi Não existe essa caminhada, você tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima Quem tem humildade, tem humildade, foi porque obteve Quem chega no topo e perde a humildade, é porque nunca teve Isso é batalha, na aldeia É só os índios mais pesados, cativo que incendia Isso é batalha, na aldeia Isso é batalha, na aldeia Isso é batalha na aldeia Com certeza mano, eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco, o rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia Com certeza mano, minha vitória já anseia Olha, desculpa te falar que nesse momento mano, é só rima fraca na sua mente que te rodeia E eu, vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza mano, ele de perdiço averso E, eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro quarto round Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou falar pra você, você tá ligado que no freestyle e o joint é massa Vai me mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos Eu me sinto em casa, você vai vendo quando eu chego no freestyle Você tá batendo de frente com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny E vou ficar forte, você fica pegado Falou aqui meu mano, eu passo só freestyle muito fraco Com o que manda rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que te amassou se igual na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo meu inferno é do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Quando chegar tudo tem que passar do atual campeão Eu não vou me deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fudeu Tá ligado que bateu de frente Só que no futo perdeu O pão, no futo perdeu? Na verdade mano, agora você se fudeu? Você era o atual campeão Hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho, vou matar você, você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara O que aconteceu? Ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano Você só tá apanhando até agora Você vai aprender agora Não falta a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada É o Apolo deu no sol, quando a vitória te dá hora Olha o serinho de rostinha queimando Na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada Pra mim você aqui é um federata Mas do nada você puxou o assunto Apolo deu no sol Olha o cheirinho de rima decorada Cê é maldade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso ex-puma-sinuca, cê tá assim catapando E nesse momento o Apolo não passa pano Acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala Rima improvisada Mima improvisada são dois MC escutando o beat Me puxando uma rima do nada Eu só pensei com o agulho que der a ver com o seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em maior batalha Enquanto você não penso em uma rima pro Johnny Boa noite, matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a batalha do que é nós dois Sem mal batitinho, eu estou feliz em casa Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos agudos e hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Cê recuso boa noite agora sofreu arrepi Bom dia prado, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso boa noite, noite é boa, se é amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o roku não leva carinho na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E, pra do bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Na boca mais é sangue frio Pra do como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, por já te feri Me conta você, como é que tá na UTI? Eu vou dar o banho de jogueira Olha, eu vou dar o banho de jogueira Eu vou ter o banho de jogueira na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o porcento da minha essência Pega o pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, irmão, você não pode ser devoltação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rep com a emoção Tua cabeça na minha estante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós sem a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pulou no cu Vai subundendo os rau O mundo é de rau Então cara, ganho de poder Pelo menos o teu cu E quando eu vou lá, vou lá no parede Eu vim provar só rap e a rua é faz de rau E aquelas famas de cria Apoio!